Agora aqui, para o puxador do micro-ondas, eu vou utilizar essas duas agulhas aqui. A quatro e a três e meio. A quatro eu vou iniciar, para dar uma largada nas minhas correntinhas. Dou continuidade na base com três e meio, e os pontos baixos em volta do puxador e o acabamento eu vou fazer com a quatro. Vai dar o tamanho certinho do puxador, não vai ficar nem largo e nem apertado, tá bom? Então, aqui, com agulha quatro e o barbante seis, cru, eu dou aqui a laçadinha aqui, prendo meu barbante. Aí, aqui, eu vou fazer trinta e cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer trinta e cinco correntes e já retorno. Fiz aqui trinta e cinco correntes, eu vou trocar de agulha. Agora, eu vou trabalhar com agulha três e meio. Aqui, eu vou dar a laçada e na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Na quarta, um ponto alto. Vou fazendo pontos altos até o finalzinho dessa minha correntinha, né? Vou ficar com trinta e três pontos altos, tá? Até o final das correntinhas, fazendo ponto alto em cada correntinha, pegando a argolinha de cima aqui, ó. Tá? Vou fazer o meu e já volto. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, fiquei com trinta e três pontos altos. Faço três correntinhas, viro e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto da carreira anterior. Eu vou seguir essa sequência aqui, até eu ficar com sete carreiras, tá? Sete. Sete carreirinhas. Eu fiz a primeira, tô iniciando a segunda e vou dar continuidade fora de vídeo, tá? Quando chegar aqui, nessa... Nesse último ponto aqui. Ao invés de eu pegar aqui nesse primeiro ponto aqui, mas também é opcional, quem quiser pegar aqui, pode pegar. Eu gosto de pegar sempre nessa do meio aqui, que é a segunda contando de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Porque dá um melhor acabamento. Mas quem quiser pegar aqui, pode pegar também, tá? Então, sete carreiras eu vou fazer fora de vídeo e já volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui a minha base com sete carreiras. Aqui eu vou trocar de agulha. Eu vou finalizar agora com agulha 4. Vou fazer uma carreira aqui de pontos baixos. Aqui eu já faço uma correntinha. E vou fazendo aqui ponto baixo na lateral, tá? Dois pontos baixos em cada ponto alto aqui. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos, tá? Em cada ponto alto aqui, dois pontos baixos. Fiz aqui dois pontos baixos. Aqui foi onde eu iniciei as correntinhas. Faço um ponto baixo bem em cima. E vou dando continuidade, fazendo ponto baixo em cada ponto aqui, ó, de base. Tá? Em volta de toda a carreira. Chegando aqui, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo bem aqui no cantinho. E dois pontos baixos aqui. E vou fazendo dois pontos baixos. Chegando aqui, dois pontos baixos. Um ponto baixo bem na terceira correntinha aqui. Vou fazendo ponto baixo. Até chegar aqui. Chegou aqui, fechou com um ponto baixíssimo. É só cortar o barbante. Pronto, minha base aqui tá prontinha. Já terminei aqui a carreira de pontos baixos. Agora, aqui é onde eu arrematei o meu barbante. Eu já amarrei o vermelho. E aqui vai ser um acabamento bem simples, tá? Então, vai ser... Três correntinhas. Um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Eu aproveito e já escondo já o pedacinho do barbante aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou pular dois pontos de base. No terceiro eu faço um ponto baixo. Duas correntes e um ponto alto. Um, dois, três. Prendi aqui com um ponto baixo no terceiro ponto de base aqui. Ponto baixo da carreira anterior. Duas correntes. Duas correntes e um ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Duas correntes e um ponto alto. E vou seguindo desta forma em volta de toda minha peça, tá? Fazendo sempre assim, ó. Pulo dois pontos de base. Aqui no cantinho, se vocês verem que ficou muito repuxado, pula um só, tá? Pula um ponto de base só. Nos demais pulam sempre dois pontos de base, tá? Então, vou fazer em volta da minha peça toda e já volto. Terminei aqui o meu acabamento com barbante vermelho. Agora, para aplicação, eu fiz assim. Eu trabalho aqui na quarta carreira, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Eu amarro sempre na quarta carreira. É o próprio... A própria linha aqui da... Que eu coloco a pérola, eu amarro antes de colar. Sempre amarro. Todas as minhas peças eu amarro, tá? Então, fica três pra um lado e três pro outro. Como são carreiras com... São sete carreiras, são sete carreirinhas. Então, fica três carreiras pra um lado e três pro outro, tá? Então, eu amarro aqui na décima. Na décima e na décima primeiro. Décimo ponto e décimo primeiro ponto. Contando a partia dessa aqui que eu trabalhei em pontos baixos, tá? Eu vou contando, quando chegar na décima eu coloco um fiozinho e na décima primeira eu coloco outro, tá bom? E aqui, o... Essa folhinha aqui, eu vou colocar na descrição que eu fiz o vídeo separado, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo. O vídeo que eu fiz das flores. A florzinha menor, essa flor maior. O botão, a borboleta, essa folha e o outro modelo de folha que eu utilizo em vários trabalhos, tá certo? Sendo que aqui, essa cordinha aqui, no vídeo eu faço com quinze correntinhas. Aqui eu fiz só com sete, porque é bem curtinho, senão a gente vai acabar tendo desperdício de linha, tá? Então, aqui no botão eu faço sete correntinhas só. E aqui também eu faço sete só. Para os demais eu faço quinze correntinhas, tá? Aqui, no vídeo eu não faço dessa daqui, mas é basicamente essa daqui. A única diferença é que eu não faço essa carreirinha aqui, tá? Eu só faço a primeira carreira de pétalas da mesma forma, tá? Com quatro pontos altos e a segunda com seis e pronto. Aí eu arremato, terminou a segunda carreira, a carreira arremato. Eu não faço essa terceira carreira de pétalas aqui, tá? Então, é basicamente a mesma, tá bom? Já essa flor aqui, eu coloco na décima segunda e na décima terceira. Décimo segundo ponto e décimo terceiro ponto, contando a partir desse ponto aqui que eu trabalhei os pontos baixos, tá? Também na quarta carreira, um, dois, três. Na quarta carreirinha, eu amarro aqui. São dois fiozinhos, né? Amarro um do lado e o outro do outro, tá? Décima segunda e décima terceira. Agora, eu vou colar. Vou colar todos, todas as aplicações aqui. E volto pra gente tá colocando o botão e encerrando aqui o vídeo do puxador de micro-ondas, tá bom? Prontinho. Já colei aqui todas as flores, a folha, a borboleta. Aqui eu já coloquei os dois botões. O terceiro, eu faço assim, ó. Coloquei aqui. Pulo um, dois, três. No quarto, eu coloco o botão. Sempre nessa direção aqui, tá? Na direção da borboleta aqui, do botão. Aí, eu pulo um, dois, três, quatro. E na quinta, eu vou e coloco. Aqui, ó. Agulha, linha vermelha. Uma costura bem simples. Passo três vezes aqui nessa e duas no outro. Passo um X aqui. Um. E dois. Vem aqui atrás. E já arremato ele aqui. Dou mais uma reforçada. O que eu aproveitei, eu já passei o ferro. Aqui, ó. E vem aqui nessa. Coloco. Um, dois, três. Na quarta. Um, dois, três, quatro. Eu sempre compro o botão transparente, porque dá pra gente colocar em várias peças. Todas as peças, né? Não tem esse negócio de cor. Aqui, ó. Fica muito bonito. Esse kit é lindo demais. Então, tá encerrado aqui. Tá encerrado aqui o vídeo do kit pra micro-ondas, tá? Com paninho. Medindo. 50 aqui. 50 aqui. 50 de largura pra 35 de comprimento, tá? Com o mesmo acabamento. Aqui, ó. Da mesma forma, combinando. Certo? Aqui. Eu já passei aqui tudo. Tá tudo certinho aqui. Tudo direitinho, tá? Então, tá encerrado. Espero que todos tenham gostado. Se sim, peço que se puderem. Se inscrevam no meu canal. Curtam. Compartilhem. Para a melhor divulgação do meu trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.